tudo bem meu povo você está no canal natureza meio agora neste momento eu vou gravar essa pescaria de lambari não pega muito peixe nesse rio grande mas são lambariis pequeno então eu preciso de 200 likes e no mínimo 100 inscritos compartilhe esse link para que nós podemos gravar e para que nós podemos gravar muito mais coisas maravilhosas da natureza para vocês muito obrigado e eu agradeço a vocês por compartilhar esse link se inscrever no meu canal e deixe o like valeu muito obrigado ficam com deus e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL